Música Fala galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou o Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo vim trazer conteúdo de futebol pra vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like ou seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos em série de 2023, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, 32ª rodada lembrando galera, a classificação é após os jogos desse domingo, dia 5 de novembro de 2023 após os jogos das 17 horas desse domingo, dia 5 de novembro de 2023 bora dar uma olhadinha então gente, na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro lembrando que ainda tem 3 jogos pra acontecer e a situação tá essa daí ó, Botafogo joga amanhã, tem 59 Palmeiras já jogou, tem 59, Bragantino também, 58 e o Grêmio fecha o G4, 56 vamos lá, Galo e Flamengo gente, tem a mesma pontuação a diferença tá no saldo de gols mas o Flamengo tem um jogo a menos tá vendo ali ó, jogos, Galo 32, Flamengo 31 então, tem a mesma pontuação, porém o Flamengo tem um jogo a menos Atlético Paranaense 49 é o sétimo colocado, Fluminense é o oitavo com 45 Fortaleza 42, se mantém então na nona posição Fortaleza o São Paulo é o décimo colocado o Inter tem 42, Cuiabá 40, Corinthians 40, Bahia 37, Santos 37, Cruzeiro 37 e dentro da zona do rebaixamento estão Vasco 34, Goiás 32, Coritiba 23 e América 21 agradecer aqui ao Paulo Nunes, ao Lédio Carmona agradecer também a Sofia Miranda e o Juan Torres sou da nossa produção, coordenação e olha gente, convite Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, seu time tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023 com quantos pontos ele tá ficando? comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like o seu like e a sua inscrição ajudou bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo tchau, obrigado tchau, tchau tchau